E aí pessoal, boa tarde, boa noite, vocês estão assistindo aí diversos horários, eu pensei até que eu já tinha gravado essas aulas, mas aí eu não gravei, então a gente vai continuando aí todo o curso, tá certo? De biologia, né, do ensino médio, então aí gravando para a turma do, agora essa aula vai ser continuando, eu acho que é a, acho que é a quarta aula, né, que a gente vai para o curso, do curso do terceiro ano do ensino médio, ok? Então pessoal, olha só, continuando aí, a gente já estudou a primeira lei de Mendio, a segunda lei de Mendio, e aí eu sempre estou desmistificando isso, que estudar genética não é só estudar Mendio, nem estudar a primeira e a segunda, ou a segunda lei, estudar genética, genética é muitas coisas, é o mundo, hoje em dia eu falo sempre de genética é o mundo, né, genética a gente pode estudar na agricultura, na agricultura, na pecuária em geral, A gente pode estudar genética em tudo e pode aplicar esse conhecimento em várias áreas, tá? Então aí, vamos lá, interação genes não alelo, né, a gente vai recusar algumas interações gênicas que não sejam alelo, a gente estudou o que é um alelo, né, eu tenho aqui, ó, azão, azinho, verso azão, azinho. Isso aqui, pessoal, a gente estudou que isso aqui é um alelo, esse outro aqui é outro alelo, esses dois alelo aqui é responsável por uma única característica, por uma característica fenotípica, tá certo? A gente estudou isso. Não sabe o que é característica genotípica, fenotípica, volta lá nas aulas que eu tô explicando pra vocês o que é uma característica fenotípica, é uma característica genotípica, tá ok? A gente, quando a gente fez, foi esse, foi esse cruzamento na primeira ligamento, a gente já teve algumas proporção, proporção 3 pra 1, tá aqui, ó, proporção 3 pra 1, a gente, mas, né, a gente teve, a gente fez esses, e quando a gente fez essa mesma, é, cruzamento, tá lá em cima, a gente fez, eu vou explicar o lá, o cruzamento pra, 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 pra vocês. De A, A, B, 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 né, a gente teve essa proporção, 3, 9 pra 3 pra 1, a gente teve essa proporção, tá, e aí, aqui a gente vê que tem 4 alelo, então, 4 vezes 4, então, a gente vai ter um 16, é, indivíduo, tá certo? E aí, só que a gente tem algumas interação não alela, vamos lá, vamos pra cá, percebe aqui que eu tenho, olha só, eu tenho aquele espíritozinho, né, aqueles animadinho lindo, maravilhoso, esse azul aqui eu acho ele perfeito, né, o que é que aconteceu aqui? Eu tenho aqui, eu tenho aqui a geração pariental, a geração P, essa geração P, eu tenho aqui o exalelo, A, A, B, B, ou seja, aqui são um homozigoto dominante, homozigoto porque, é, tudo, ó, A, 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 B, B, então, isso é uma característica, essa característica, essa característica verde aqui, ó, da púlmara verde, a plumagem verde, é uma característica dominante, tá, certo? É um homozigoto, homozigoto porque tem A, B, então, nós temos homozigoto dominante. Aqui eu tenho, ó, essa característica com S, tem uma plumagem branca, então, eu tenho aí um homozigoto recessivo, Então, a gente sempre está dizendo que A, A, A seria dominante e A, B, B seria recessivo, tá? Então, quando a gente fez aqui o cruzamento, a gente faz o cruzamento no quadro de puner, eu tive o que? 100%, tá certo? Dos indivíduos foram verdes. Por que foram verdes? Por que A, A, B, são dominantes, então, isso, então, dominou essa característica verde. Então, os 16 indivíduos, se eu multiplicar aqui 4, multiplicado por 4, vai dar 16. Então, teve um quadro de puner, a gente criou um quadro de puner, estilo isso aqui, ó, com 16 indivíduos. E todos os 16 indivíduos, eles eram o quê? A, 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 B, B, B. Agora, o que é que a gente faz? A gente vai cruzar esse indivíduo aqui, ó, tá certo? Esse aqui é o indivíduo F1, tá aqui, ó, F1. A gente vai cruzar ele no quadro de puner. Perceba que isso aqui é o heterozigoto dominante. Eu vou cruzar o heterozigoto dominante aqui, ó, A, A, B, B, A, A, B, 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 B. Então, isso aqui, eles são dominantes e dominantes. Eu vou cruzar o F1, ou seja, eu vou cruzar o F1 com o F1. Vou cruzar o F1 entre eles, tá certo? E a gente sabe que a gente tem 4 alelos, se eu multiplicar 4 vezes 4, vai dar 16. Então, vai ter 16 indivíduos. Na aula passada, eu falei pra você o seguinte, que a gente tem que aprender a distribuir isso aqui, pessoal. Fazer essa distribuição dos alelos, tá certo? Dos alelos. Como é que a gente faz? É muito simples. Eu vou até aumentar aqui um pouco, tá certo? Rapidinho. Vou até dar uma aumentadinha aqui, pra gente fazer isso aqui. Olha só, como é que a gente faz isso? Percebe que eu tenho 4 alelos aqui. A gente vai fazer esse alelo aqui, ó, com esse aqui, ó, tá? A, B, 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 B. Propriedade distributiva. A gente estuda isso na matemática. Então, vem ele pra cá, ó. A, B, B, B. Depois, mesma coisa, peguei esse primeiro, peguei com o outro aqui. Ou seja, eu tenho esse primeiro aqui, vai com esse outro primeiro, esse outro com esse outro, ou seja, o A com esse dois aqui. Então, o outro vai ser A com B. Está aqui. E agora, a mesma coisa, esse com o primeiro e o primeiro com o segundo. Primeiro com o primeiro, é segundo com o primeiro e primeiro com o segundo. Então, vai ficar A, B, aqui e A, B. Está aqui. Perfeito? Então, a mesma coisa, a gente faz com o outro, a propriedade distributiva também. Então, a gente vai distribuir o quadro de Punei dessa forma. Então, vamos aqui, vamos só. Agora, eu vou diminuir aqui para a gente ver na tela o quadro de Punei inteiro. Todo quadro de Punei. Beleza? Então, depois que a gente faz essa distribuição. Calma, calma aqui. Organizar. Organizar aqui. Depois que a gente faz essa distribuição, então agora só é cruzar. Eu tenho aqui, vou cruzar isso aqui com esse. Então, vai ficar A, A, B, B. Seguindo a ordem alfabeta. Agora, esse aqui com esse. A gente cruza assim. Esse aqui com esse. Então, fica A, 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 porque aqui tem A e aqui tem A. B e depois B. Seria verde também. Vamos cruzar aqui também. Vai ficar A, A, B, B. Então, o A é o dominante. Seria também uma característica verde. Beleza? O que acontece? Então, outra aqui. Eu tenho isso aqui também. A, B aqui. Então, eu tive A aqui. A, A, B. Então, eu tive essa característica verde também aqui. Tá? Então, eu tenho... Vamos fazer esse outro cruzamento. Eu tive aqui. Cruzei esse aqui com esse. Vai ficar A, A, B, B. Característica verde. Agora, veja só. Eu tive um indivíduo aqui. Ele é azul. Esse aqui é o mais lindo. Por quê? Eu acho super feito. Se eu não gostar do amarelo, do branco, eu gosto desse aqui. Tem que ficar A, A, B, B. Esse indivíduo aqui, ele tem uma característica azul. Agora, eu pergunto. De onde foi que veio essa característica azul? Por quê? Percebe que aqui, o gênero parientral seria o quê? O gênero pariental seria o verde e branco, tá? Ok? E aqui surgiu um azul e outro também amarelo. Esse amarelo nem tinha no F1 e nem tinha no F2. Por quê vai surgir isso? Por um simples fato chamado epistasia. Epistasia. Tá certo? E a gente tem epistasia dominante e epistasia recessiva. Professor, e o que é epistasia? Vou falar um pouco mais pra frente, mas aí eu vou dizer. Quando um gênero, um gênero, tá certo? Emibe, inibe, quando o gênero inibe, a manifestação de outros gêneros, tá certo? Então, o que foi que aconteceu? A característica, o gênero verde aqui, inibiu, tá certo? A característica do outro gênero, branco. E aí surgiu um gênero. Aí saiu uma característica fenotípica azul. Essa outra aqui, amarela, aconteceu do mesmo jeito. Por que isso aqui eles não são heterozigotos? Ele não carrega no seu genótipo a sua característica branca? Então, esse aqui, esses gêneros, essa característica genotípica branca, tá certo? O que inibiu a azul e aí a gente teve uma característica amarela. Ou seja, a epistasia é quando, tá certo? É quando um gênero, um gênero, tá certo? Inibe outro gênero, tá certo? Beleza? Eu vou fazer assim para a gente entender. Então, isso aí, acontece isso por causa da epistasia. Tá certo? Então, vamos continuando rapidinho. E aí a gente vai fazer a qual as promoção. Ah, eu... Né? Espera. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Isso sempre acontece ao vivo. Mas quando vai chegar esse momento aí, isso aí você vai e passa. Beleza? Eu vou cortar isso não. Tá? Beleza? Então, o que aconteceu aqui? A proporção, qual que é a proporção? 9 para 3, para 3 para 1. Então, eu tenho a proporção aqui, 9 para 3, para 3 para 1. 9 para 3, para 3 para 1. Agora, o que a gente vê? Quem é 9? Quem tem A, B, todos que têm assim, A, espaço, B, espaço, elas são verdes. Então, ó, verde, ó, A, aqui, ó, A, B, verde, A, B, verde, A, B, verde, A, B, verde. Ou seja, se o primeiro for A, e o terceiro for B, eles vão ser verdes. A gente percebe que a característica, a proporção continua o mesmo, né? Então, tem aqui, se eu tivesse assim, A, B, B, ou A, B, B, A, espaço, pode ser A, mas tem que ser B, B, os dois outros. Qual a característica? Azul, aqui, ó, A, B, B, A, B, 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 A, A, B, B, A, B, B, A, 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 B, A, B, 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 E, B, A, B, B, e se tiver essa outra característica, A, A, B, B, espaço, o que seria? Amarelo, tá aqui. E o último seria A, A, B, B, A, B, tá aí, beleza? outra coisa então seria é a característica branca tá ok então ó isso e essa e esse parêntema com genotípico tá certo vai da onde né a gente vê que tem aqui a plumagem o pigmento da 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 plumagem vamos pegar uma uma sessão transretal é de uma de uma penúrgia e eu vejo aqui se tiver o pigmento amarelo aqui ó ó vai ter o grão de melanina aqui o ou tem uns que não vai ter o grão de melanina vai se manifestar aqui a cor azul a perfeita linda né e se não tiver ausência da da melanina vai ser amarelo e se não tiver e pode ter que dar os da melanina pode ser branco então esse gene ele influenciou o que na melanina tá certo foi um gene de uma epitasia que influenciou na melanina desse animal tá certo mas é como eu digo a você por isso que eu tenho tempo estudando e a gente vê que é genética tem muita coisa né genética a gente estuda o básico básico mesmo ensino médio é o básico da da genética que eu começo a falar a gente descobre muitas coisas né e aqui a gente tem ó uma característica que parece até que o animal seja de outra espécie o caso das crísticas tá certo olha como é como são diferentes a cor também é diferente a gente percebe pensa o seguinte que esse animais são de uma espécie diferente mas não é tá certo aqui foi o alguns alguns cruzamentos genóticos que sabe que pode ser que o animal ele ele o animal desse aqui né ele pode ser depois de cristal rosa nós pode ter uma uma pista é uma pista é uma pista vermelha tá certo pode ter uma pista é milha né pode ter uma pista simples tá certo pode ter alguns pode ter uma uma fecha simples e porque acontece isso fazer é pode ter que ter uma pista nozes fecha rosas tá certo já vi também fecha vermelha e aí a gente tá faz alguns cruzamentos aqui ó se for aqui eu tenho gente pariental então no gente pariental ele substitui o azão azão beijão 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 por é zão é zão é zinho é zinho tá faz poderia ser a razão é então aqui seria heterozigoto e aqui seria a desculpa que seria um homozigoto aqui ó homozigoto aqui também seria homozigoto só que aqui seria dominante tá certo aqui é dominante e aqui é recessivo recessivo tá e quando cruzou a gente teve olha o que o que é o que é heterose goto tá um é ter ó é tão ro o que é dominante e professor porque o heterose goto dom dominante por que domina aqui é o é zão o filho então vamos fazer a propriedade distributiva, quando distribuiu é para cá, ézinho aqui outro ézinho para cá, ele está cruzando o que? O F1 então, teve a primeira ézinho com ézinho então, percebe que aqui, surgiu um que é igual aqui pronto, quando eu cruzei ézão com ézinho, ó surgiu, ó, tá certo parecido, ó, que ali é uma crista é uma crista e vilha, tá certo mas aqui é uma crista e vilha é um mozigoto e aqui é uma crista e vilha é um heterosigoto e o ézinho aqui, ézinho com ézinho essa agiu aqui, ó, crista simples, ó tá certo, um animal com crista simples tá ok e aqui, olha só que coisa, quando eu cruzei aqui com a crista, aí surgiu outro animal aqui, tá certo, com crista é vilha, tá certo, mas também seja um heterosigoto tá, então aqui eu tenho foi uma proporção de 4 para 1 que é homozigoto dominante tá certo eu teve também de 2 para 4 que foi uma 2 para 4 que foi é uma crista e vilha que foi um heterosigoto dominante e eu teve 1 para 4 que foi uma um artista simples que foi um homozigoto recessivo então a proporção aqui foi 2 para 1 e aí a gente tem vários cruzamentos aqui, ó, tá fazer o cruzamento da crista rosas tá certo, que continua a mesma coisa com a crista simples o animal da crista rosa quando fizemos esse cruzamento aqui seria um homozigoto homozigoto dominante dominante por quê? então a gente está dizendo que em domina é a letra maiúscula a zão, rzão, zão e aqui também é um homozigoto homozigoto por quê? igual aqui é rzão, zão aqui é rzão mozigoto tá certo recessivo poxa, se um é dominante o outro só pode ser recessivo tá quando fiz o cruzamento aqui eu tive rzão com rzinho rzão com rzinho seria o quê? um heterozigoto hozigoto 100% o quê? tá não esse heterozigoto ele é 100% o quê? né dominante por quê? quem está dominando é o quê? rzão tá quem está dominando quando fiz esse cruzamento a proporção rzão com rzão então rzão com rzão eu tenho 1 sobre 4 então rzão 1 sobre uma proporção de 4 né aqui eu tenho também eu tive aqui uma ficha rosa tá mas só que essa ficha rosa eu tenho a proporção de 2 para 4 rzão e rzão que seria um heterozigoto dominante e no final eu tive aqui ó né aqui para 2 tem 2 ok? e aqui eu tenho 1 para 4 rzão e rzão e rzão um homozigoto recessivo a proporção percebe que a proporção ela não mudou seria 2 para 1 para 1 então independente se eu o que é que eu tô o que é que eu acabei de dizer aqui se eu tenho aqui se eu tenho aqui um homozigoto dominante com homozigoto recessivo vai todos os cruzamentos aqui vai ser heterozigoto dominante e quando eu cruzar 2 heterozigoto dominante a proporção sempre vai ser 2 para 1 para 1 tá certo? então essa é a ideia beleza? e aqui ó a gente fez o cruzamento com 2 características o que é que eu tô fazendo aqui? então eu vou cruzar 2 características tá? eu tenho aqui um heterozigoto aqui é heterozigoto porque eu tenho e zinho e rzinho então isso aqui seria um eterozigoto doutor dominante não sou porque dom é porque é um eterozigoto porque você peça daqui tem letra maiús que letra minúscula né se você vai estudando eu tô dando essa aula passo a passo porque é o seguinte eu tô dando aula pra todo mundo né o que sabe mais tem o que sabe menos mas se você souber você só vai ir passando né passa aí embaixo aqui no vídeo passa aí e vai ou coloca o vídeo pra ir com a maior velocidade não vai ter problema nenhum beleza e aqui eu tenho também outro heterozigoto tem letra maiúscula que minúscula então é um heterozigoto heterozigoto e agora eu vou fazer o que né eu vou 100% aqui ó reter o que a gente usa dois heterozigoto um recessivo e outro dominante o que o que aconteceu aqui quem tá dominando a letra é né então o que que aconteceu eu tive aqui o f1 foi o seguinte 100% foi cristianosa percebe que eu cruzei cristianavilha com cristianosa e eu sinto eu sinto eu sinto 100% de cristianosa mas tanto a cristian é vilha ela não se manifestou a cristian rosa também não se manifestou mas o o seu fenótipo não se manifestou o fenótipo é o que eu tô vendo o que eu tô enxergando ele não se manifestou mas o gênio tá aí então a algum momento esse gênio ele vai voltar a aparecer tá certo então o que é que a gente faz agora vamos aqui eu peguei isso aqui e fiz a distribuição lembra que já a gente já fez a distribuição exão com exão tá aqui né exão com exinho tá aqui exinho aqui com exão tá aqui exinho com exinho tá aqui fizemos a distribuição a propriedade distributiva tá certo o que aconteceu aqui quando a gente fez a propriedade distributiva novamente apareceu a proporção 9 para 3 para 3 para 1 a proporção ela não vai mudar vai ser sempre essa olha só quem for exão tá certo exão 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 aqui ó quem for exão exão tá certo ó aqui ó exão 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 tá aqui tá certo ó a proporção exão 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 beleza então essa proporção mesmo nesse cruzamento ele não mudou a proporção continua aí tá isso é um fenômeno que eu falei ó epistasia né a gente entende mais com o espirito lá mas é um fenômeno uma epistasia tá olha só o que é epistasia é o caso que um alelo um exalelo de um gene impede a expressão ou eu falei inibe tanto faz inibe ou impede a expressão dos de outro par de de genes tá certo e ainda mais profundamente a gente fala o seguinte o alelo que exerce ação inibitória o alelo que está inibindo ele é chamado de epistático tá aqui o que é epistático é o alelo que está inibindo o outro gene e o que é inibido é chamado de hipostático beleza são conceitos bem interessante é epistasia é o fenômeno que um alelo inibe o outro a expressão gênica do outro a expressão fenotípica do outro certo o alelo que inibe ele é epistasia chamado de alelo epistático e o que é e o que sofre a inibição é chamado de alelo hipostático beleza e aí a gente tem várias vários cruzamentos aí ó a gente fez um cruzamento da mesma forma como o dondo e a gente teve aqui ó a proporção também 3 para 3 para 3 para 1 9 marrom 3 preto tá certo 3 branco tá certo e 3 mais branquinho ainda tá certo page albino beleza a gente teve essa proporção ok ou a gente pode pode ter outra proporção né se a gente é se a gente considerar o genótipo genótipo a gente conseguir considerar o genótipo eu vou ter essa proporção 3 para 3 para 1 agora se eu considerar o fenótipo o fenótipo é o que eu estou vendo o que eu estou vendo aqui qual é a proporção que eu estou vendo só é a cor isso aqui o genótipo é 3 para 3 para 1 agora vamos agora vamos agora vamos considerar o fenótipo o fenótipo seria o que 9 para 3 para 4 pessoal por que ó tem uma diferença genótipo quando eu me refiro genótipo é isso aqui ó tá certo é o gene e você percebe que esse daqui ó eles são heterozigotos esses aqui são totalmente homozigotos por isso que é a proporção é 9 para 3 para 3 para 1 genótipo isso aqui é a proporção genótipo agora se eu estiver falando da proporção fenótipo 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 é o que eu estou vendo tá certo eu estou vendo só 1 2 3 por então eu tenho 3 para 16 tá certo eu tenho 3 para 9 e eu tenho 4 branco aqui ó cinza aqui ó cinza eu tenho 3 para 9 não 3 para 16 né para 16 tá certo 3 para 16 no total é 16 e 4 também eu tenho 4 branco para 16 a proporção fica é 9 para 4 para 13 né ok então a gente tem que entender bastante isso tá e aqui ó ela é da a promoção proporção genótipo então todos que tem P A tracinho P né ele é um selvagem tá certo aqui ó APP tracinho preto AP tracinho albino e tiver APP é albino também tá certo fenotipicamente é albino genotipicamente muda tá muito simples né aqui ó temos o mesmo fenômeno de epistasia para cães a mesma coisa aqui ó na segunda lei de Mendoley percebe que eu estou mostrando isso a vocês para a gente ver que é o seguinte que a lei de Mendoley não é só évilha aqui a fêmea com cães com passarinho com 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 várias aves com galinha e agora com e agora com 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 cachorro aqui ó a gente teve essa mesma proporção tanto genotípica o gene como fenotípica 3 para 3 para 3 para 1 a gente vai ter essas proporções aqui ó pensa até que é de espécie diferente mas não é só é o cruzamento genótico tá certo aqui ó outras ó outros aqui a gente teve um cruzamento percebe que aí a gente tem duas coisas a gente tem a proporção genotípica que é 9 para 3 para 3 para 1 que eu estou referindo a isso aqui ó e se eu me referir a cor aí eu vou ter proporção fenotípica e a proporção fenotípica é 13 para 16 porque percebe o seguinte ó quanto branco eu tenho aqui se eu contar eu vou ter três espatinhos branco e eu só tenho três coloridos então é 3 para 3 fenotípica tem essa diferença nos concursos e no o que é uma proporção fenotípica é uma proporção genotípica fenotípica é o que eu vejo é a cor e genotípica é o é o gene né eu vejo aqui ó flores aqui que flores você vê várias coisas que tem também uma proporção genotípica que sempre é 3 para 3 para 1 tá aqui ó mas a mas a fenotípica eu só vejo aqui ó é só o que eu estou vendo a fenotípica é só o que eu estou vendo então eu tenho cores rosa e verde eu tenho o que então aqui percebe que eu tenho 9 é 9 é para 16 rosa e o resto eu tenho 7 para 16 então a proporção aqui é 9 para 7 né então ó beleza né então se a gente pensar por isso aí então vamos lá a gente já viu essa parte aqui então vamos lá herança quantitativa ou poligênica então o que é uma herança qualitativa ou poligênica muitas características do serviço tais como altura ó a gente falou essa característica genotípica altura é cor tá de diferentes partes do corpo resultado dos efeitos acumulativos de vários genes tá certo nós a gente não tem só um gene a gente está considerando um gene só uma característica mas a gente tem vários genes cada uma deles contribui com uma parte dos seus cenótipos cenótipos que é o que eu estou vendo a característica padrão da herança dominante é uma herança o que quantitativa tá certo ou herança poligênica o que é que eu estou dizendo isso que é uma herança poligênica é vários genes que vai ser romindo que vai é que eles vão se se cruzando e sofrendo epistasia e aí vai manifestando ao longo do tempo outras e outras características tá certo então é quando a gente fala numa herança poligênica poli vários genes então é vários genes que deu origem a uma herança por isso que o nome é herança poligênica beleza então a gente tem diversas heranças poligênicas e aí tem diversos estudos sobre a herança quantitativa ou a herança poligênica aqui a gente tem uma proporção a gente não teve tanta proporção 3 para 3 para 1 mas também a gente não teve proporção fenótica 9 para 3 para 4 entendeu então tem vários genes tá certo que tanto que quando a gente vai para a proporção fenotípica foi diferente da genotípica e o que causou isso né a herança poligênica beleza beleza e aí a gente tem vários heranças poligênicas aí beleza você percebe que aí agora quando acontece é diferente eu tenho outras proporções eu tenho uma proporção aqui né é 4 para 6 para 4 certo para 1 certo genotípico até aqui a gente vai ter outras proporções genotípicas e a gente sabe como estudando essa parte aqui ou seja pessoal essas características genotípicas fenotípicas a gente tem vários isso é infinito aqui o grãozinho é de trigo né com as vases do trigo beleza e aqui a quantidade fenótipa a gente já estudou fenótipo é o que a gente vê tá certo no caso da herança quantitativa segue a seguinte o que o número de alelo mais 1 como é que a gente calcula a herança genotípica o número de alelo quanto alelo eu teria aqui a b eu teria 4 então essa é de 4 características mais 1 então eu teria 5 eu teria 5 características manifestadas nesse gênes beleza então a gente tem várias coisas como a herança da cor das peles da espécie humana é uma herança quantitativa né uma herança genética quantitativa porque se é uma herança genética a gente tem várias cores de pele né no indivíduo vários aspectos né e essa herança é uma herança quantitativa porque teve vários genes que influenciou que influencia e influenciou nessa nessa cor de pele beleza então ó aqui ó uma coisa belíssima aqui a cor do olho tá certo a cor do olho pessoal também é uma é uma herança né é uma herança né quantitativa ou uma herança poligênica que é de vários genes tá certo e é também uma epistasia tá certo é uma epistasia um gene vai inibindo a outro e vários genes manda uma única característica uma cor do olho azul verde tá certo então então pessoal eu acho que foi tudo é isso aí beleza até mais é isso aí que é isso aí Obrigado.